De acordo com as informações, um veículo de passeio que era ocupado por um casal foi completamente destruído pelo fogo. Ainda conforme relatos, o veículo era ocupado por um casal do município de Alta Floresta do Oeste. Ele foi completamente destruído pelo fogo na BR-479, próximo ao trevo que dá acesso à BR-364, na entrada aqui para o município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. A informação é que o casal seguia no veículo rumo à BR-364, mas em dado momento o veículo começou a pegar fogo. Os ocupantes conseguiram sair em tempo e mesmo com o uso de extintor de incêndio, não conseguiram apagar as chamas que acabou consumindo todo o veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, compareceu no local, mas não pôde fazer nada, haja vista que o veículo já estava consumido pelas chamas. O casal que viajava no carro é da cidade de Alta Floresta do Oeste. Agora a perícia é que vai dizer o que pode ter causado esse incêndio no veículo. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV.